Diz, você não fez a barba, né? Não fiz. A vida. Vai pro vídeo isso. Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Hoje ela está de volta aqui com a gente pra contar um pouco sobre a experiência dela na escola, né? O que ela tem vivido aqui no Canadá, no high school. Vai ser quase um high school musical! Vamos lá? Vamos lá! Roda a vinheta! A gente já falou sobre escola aqui no programa, que foi o vídeo com a Laura, né? E se vocês não assistiram, cliquem aí. Mas agora a gente vai falar sobre high school, né? Uma escola alta. Agora a gente vai falar sobre uma escola alta, né? Vai ser uma outra visão da Stella e vai valer a pena. Vai ser muito interessante. Bom, só pra situar um pouco vocês, lá no Brasil a Stella estava no primeiro colegial, então ela está fazendo grade 11. O high school aqui é o grade 10, 11, e 12. São os três anos. Seria no segundo colegial. porque aqui eles consideram mais a idade e eles fazem uma certa prova, mas a idade influencia bastante. É por isso que você entrou no grade 11. exato. Como a Stella veio pela Boreal Trip, a Clarissa também vai dar umas dicas aqui de como é que funciona. A Stella teve que fazer prova de inglês pra entrar? Não, porque o distrito que a Stella está fazendo high school aqui, eles não exigem nível mínimo de inglês. Olha, bom isso, né? Sim. Então, não foi necessário ela fazer um teste em inglês antes de entrar. Sim, o que eu fiz foi que quando eu cheguei no meu primeiro dia de escola, eu tive que fazer três provas, uma dissertativa, uma de múltipla escolha e outra oral. Primeiro dia. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. Três provas, né? Não foram provas muito difíceis e era só pra eles terem uma noção do nosso inglês e saber onde que a gente poderia se encaixar melhor e tal. Você já tinha selecionado as matérias que você queria? Não, ainda não. Pra quem não sabe, aqui você pode, tem as matérias obrigatórias e tem as eletivas, né? Aquelas que você pode escolher, né? E são muito legais as matérias. Detalhe, a gente tem um outro vídeo com a Stella falando os detalhes da burocracia de toda a documentação. Então, vocês assistam primeiro esse outro vídeo e depois vem pra cá. Tá bom? Pausa esse vídeo aqui. Clica aí. Assista esse vídeo anterior da Stella e depois assistamos. Isso aí. A primeira semana de aula com a parte de orientação acontece justamente pros alunos internacionais. Sim, é. Então, assim, a gente acabou não conhecendo o pessoal que a gente realmente ia estudar ali, o pessoal que já estudava lá, mas sim todo mundo que era novo mesmo, entendeu? Então a gente já chegou todo mundo, ninguém sabia o que tava fazendo ali. Entendeu? Mas a primeira semana, assim, a gente não teve aula, né? Foi só mesmo a orientação, a gente teve que ir lá pra fazer aprender algumas coisas e ter explicações. A gente fez um tour pela escola, pela escola inteira e a gente teve algumas viagens também e foi bem legal. A gente foi ver montanhas e... Olha, que bacana. Sim, foi bem legal. Com a escola? Sim, com a escola. A gente foi todo mundo daquele ônibus amarelo que é bem coisa de filme. E então lá na viagem a gente pôde conhecer bastante, porque não foi só a minha escola. Então a gente conheceu pessoas já de outras escolas. Então, assim, foi bem legal mesmo. A gente teve, assim, um contato bem geral da escola, de como ia tudo ser, tudo se encaixar e tal. Foi bem divertido. Então além da orientação também tem os passeios e provavelmente eles fazem isso pra que os alunos comecem a interagir, fazer a realidade, né? É um aquecimento ali, né? É, e eles tiveram, teve orientação assim pra explicar como que funciona aqui, porque realmente a escola do Brasil é bem diferente da daqui. Então a gente teve que ter, assim, um preparo de saber coisas que a gente tem que fazer, coisas que a gente tem que deixar de fazer. E não só na escola, mas eles explicaram algumas coisas sobre homestay também. E enfim, a vida que você tem que levar aqui que é diferente da do Brasil. Eu acho que isso é bem necessário, né? Porque você falar é bem diferente no Brasil. Agora imagina, no Brasil é de um jeito. Imagina na China, não sei de outro. Na Alemanha é de outro, na Itália é de outro. Então você não vira bagunça, né? Sim, exatamente. Se cada um for se comportar do jeito que se comporta na escola, você pode fazer um monte de besteira, né? Sim, exatamente. Bom, e aí? Chegou lá aquela coisa, né? Primeiro dia de aula a gente sabe que nunca é fácil, né? Eu me lembro das minhas experiências assim, primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula num país diferente, né? Muito difícil. Multiplica por 10, 100, sei lá, né? Sim. Como é que foi? A gente sempre cria uma expectativa, né? Antes a gente fica em casa imaginando, pensando como seria, como vai ser e tal. E quando você chega lá, é um pouco bem diferente da sua expectativa, né? Então, quando eu cheguei assim, eu já cheguei meio assim, meu Deus, o que que eu faço? Com quem eu falo? Exato, mas tem umas pessoas na própria escola que são os alunos de lá que eles vão te direcionando, mas aí você já começa a ter que usar o seu inglês e fazer perguntas e respostas tudo em inglês. Os próprios alunos vão te ajudar, é isso? Sim, os próprios alunos da escola te ajudam. Eles têm uma função lá de te ajudar, de ajudar os nossos alunos. Exatamente. Aí eu fui pra minha sala, né? Aí lá na sala a gente ficou, sei lá, meia hora um monte de alunos sentados em várias salas e aí as pessoas já começaram meio que se interagir, ver com quem você estava lá, né? Quantos alunos na sala? Nossa, quando eu cheguei tinha mais ou menos uns 35 alunos, mais ou menos. Uma pergunta, você entrou já no começo do ano, né? Você entrou assim, que é setembro, né? Setembro. Você já entrou então tinha muitos alunos novos também. Exatamente. E a minha escola em específico ela recebe muitos alunos intercambistas e imigrantes também, então, você e mais um monte de gente está passando pela mesma situação então não se sinta muito perdido porque... Vai estar todo mundo perdido. Eu só vou fazer um parênteses, né? Já a Estela como veio pela Borel Trip ela conheceu a escola antes. E não só a escola ela conheceu pessoas que trabalhavam na escola antes dos outros alunos. Ela foi até a escola antes. Um dia nós fomos, né? Eu levei a Estela até lá para apresentar a Estela a escola estava fechada mas teve uma pessoa que nos recepcionou e ela já mostrou a escola toda para a Estela. Já ajuda, né? Tem um monte, né? É. Mas isso porque ela veio com a gente. E a Carissa eu já bora com a Estela. Nesse caso tem que fazer disso. Mas assim, você tem que entrar no começo do ano mesmo ou existe possibilidade de entrar no meio do ano? Sim, você pode entrar no meio do ano. É mais complicado, né? Porque assim, o pessoal já se conhece? Não, porque eles dividem por semestre. Né? Então assim, tu pode entrar ou em setembro ou em janeiro. Vai estar também um monte de gente entrando em janeiro também. Vai, quase. Estão dando mesmo. Beleza. Tá, mas aí lá. Depois dessa meia hora aí você começou assim... Quem foi a primeira pessoa que você conversou? A primeira pessoa que eu conversei foi uma menina que era da Alemanha que ela estava meio perdida também e eu meio perdida aqui também e aí eu cheguei nela e falei Ah, e aí? Tudo bem? Porque na escola aqui você tem que assim sair correndo e procurar as pessoas é meio que assim, sabe, uma caça pra procurar amigos e ficar conversando? Ah, é? Tem que ser porque senão... Porque como é todo mundo muito diferente várias culturas e tal então você tem que ir lá atrás, entendeu? Uma coisa que eu senti bastante isso que você tem que ir atrás pra fazer amizade. Mas... Se você ficar lá parado ninguém vai chegar em você. Exatamente. Se você ficar lá quietinho na sua pode até ser que você faça amigos e tal mas é uma coisa que é um pouco complicado, né? Você tem que se mostrar interessado ali pra querer fazer amizades. Interessante isso. Bom, e aqui eu sei que tem uma coisa que é bem diferente do Brasil que lá assim, você tem aquela... a classe, né? Sim. Você tem a sua sala que você sempre aqueles 30, 40 alunos ali que ficam na mesma sala e quem entra e sai são os professores. Sim, sim. Aqui não. Totalmente diferente. Aqui não, assim... Como você escolhe as matérias que você quer fazer é você que sai e vai na sala do professor. Exatamente. Então, assim... Então fica aquela coisa. Quase que universidade, né? Assim, acho que é quase que uma vivência de universidade no Brasil, né? Que é isso que a gente faz lá, né? Isso mesmo. Você vai na sala onde vai ter a aula daquela matéria. É você que tem que sair, né? Sim, exatamente. Aí você acaba conhecendo as pessoas que tem o seu interesse, digamos. Porque você vai atrás da sua classe. E isso é uma coisa, assim, que pra mim dificultou um pouco no fato de, assim... No Brasil, eu tenho a minha sala de 30 alunos e a gente acaba se conhecendo e faz amizade lá. Agora aqui, você que tem que mudar de sala tem que correr atrás. Inclusive, a minha escola aqui é muito grande. Então, eu tive que sair correndo, assim, pesquisar mesmo. Onde a sala, a gente vai. É, onde eu tô, porque é uma escola imensa. Então, você acaba conhecendo muitas pessoas na sua classe, entendeu? E isso mostra muito em filme também. Porque quando eu assistia filme no Brasil e via que as pessoas mudavam de sala, eu falava como será que é isso? Como funciona? E eu falava assim, aqui no Brasil eu tô totalmente diferente. Aí aqui, eu aprendi como que funciona. E depois de um tempo, você vai se acostumando. Você aprende onde é a sua sala e tal. É bem legal, é bem diferente. E acaba evitando que forme panelinha também, né? Acontece isso? É, pode ser que sim. Você conhece muito mais gente, né? Porque você não fica ali, né? Limitado só àquele grupo de amigos, né? Você acaba interagindo com, basicamente, a escola inteira. Assim, né? Com quem tem a tua idade ali, você vai interagir com todo mundo. Sim, exatamente. Tu fez uma comparação com um filme americano, né? E aí, comparando assim mesmo, tu chega lá na escola e uma das coisas que tu vê na escola que a Estela tá são os armários no corredor. Mas a mais que existe, existe muito. Eu tinha o meu próprio armário com cadeado. E assim, a escola inteira... É uma escola fechada, né? Então a escola inteira é cheia de armários. Porque tem muito aluno, então é cheia de armários. E você vê as pessoas saem... Ai, daí eu tenho que ir no meu armário. Ai, não sei o quê. Ah, não, não, não. Ah, foi assim. Não, assim. Eu entendi o livro, né? Tudo bem, livro, né? Gente, porque eu lembro carregar aquela mochila pesada do inferno, assim, nas costas. Você não precisa, né? Porque você... Lógico, você vai poder levar algum livro pra estudar em casa. Mas o que você for estudar no outro dia, você já pode deixar lá? Sim, sim. O que eu reparei bem aqui é que as pessoas tratam o armário como se fosse a casa. Então, assim, principalmente as meninas, que elas são bem, bem, bem vaidosas mesmo, elas sempre tem, assim, estojinho de maquiagem, tem espelho dentro do armário. E tem blusa. Bem de filme, né? Sabe o que eu já vi? Quando começa o ano letivo, assim, né? Que, nos mercados, tem tudo. Material escolar, né? Fica aquela coisa. Eu nunca tinha visto. É um kit que vende pra decorar o seu locker. Tem um lustrezinho. Tem um lustrezinho. Tem um negócio assim que você pendura, sabe? Tipo um candelabro. Uma lâmpada. Aí você pendura ali e fica aquele candelabro. Aí tem... Era um kit, né? Então tinha o espelho, a luzinha, o candelabro. Nossa. Os ganchinhos. Tudo brilhantes, né? Você nem desculpe, mas é muita falta do que fazer, né? Sim. Não. Mas o pior... É muito ser mulherzinha. E o pior é que as meninas usam mesmo, assim. Você pode ver o armário de... Principalmente você consegue reparar que é de menina quando o armário tá fechado e aí você vê. Tem um papel de parede no armário. E tem foto dela com as amigas, assim, e tal. Então é bem legal. Uma coisa que, assim, na minha escola, no Brasil, por exemplo, não existe. Sim, mas eu achei tão bonitinho. E tem vários tipos, né? Então tem pra aquela menina, né? Que é mais... Ai, menininha, não sei o quê. Tem o rosa, não sei o quê. Mas tem uns que são mais modernos, né? Tem de oncinha. Falei, gente, eu nunca tinha visto essa na vida. É bem legal. Tem um que é com aquele globinho, sabe? De discoteca. Que as pessoas... Sim. Bom, eu sei que algumas das matérias que você escolheu foram dança e arte. Sim. Dança é aula de dança mesmo. Sim, sim. Na verdade, assim, a professora, ela dá uma aula mais contemporânea lá pro balé também. Eu tive a sorte de que eu fiz 12 anos de balé. Então eu acabei que já sabia ali umas coisas, né? Então... Mas a gente vai lá, a gente entra na sala, a gente conhece as meninas. E tem alguns meninos também. E eu acho isso muito legal, né? A gente acaba interagindo e a gente faz aula e depois a gente apresenta no teatro. E tem algumas competições também. Isso é bem legal. Isso é bem o que a gente vê em filme também, né? Sim. Comparando de novo, né? Com filme norte-americano, né? Dos Estados Unidos e do Canadá. Que você vê essas aulas que a gente considera extra, né? Então eles vão fazer aula de música dentro da escola, né? Então as apresentações... E conta como uma cena. Você não precisa... Porque no Brasil tem muito disso, né? Você vai pra escola de manhã, mas aí depois que você sai da escola, você vai fazer um monte de... Você vai pra escola de inglês, né? Sei lá. Vai pra escola de dança, vai... Eu também fiz 11 anos de balé. Sim. Né? Vai pra escola de dança ou vai pra escola de música. E aqui você não precisa fazer fora necessariamente. Exatamente. Porque você tem tudo isso lá dentro, né? Exato. Exato. Mas tem muita gente que ainda faz muitas coisas fora da escola ainda. Sim. Que hora descansa, né? É. Eu também não entendo. Sim. E a de artes também você tá fazendo, né? Sim. A aula de artes é a minha aula preferida porque eu gosto muito de desenhar. É. A gente tem uma hora de aula lá que assim, é como se fosse um tempo livre, sabe? Porque ela passa assim o que você tem que fazer, né? Mas assim, eu me divirto de ficar lá desenhando e assim... Asiáticos vocês já sabem, né gente? Eles não são só inteligentes, mas eles têm o dom de saber assim, derrotar você nos desenhos. Qualquer coisa que eles se propõem a fazer eles vão te derrotar. Eles são os melhores. Então assim, você vê cada coisa assim que eu fico impressionada. Talentosos. Eles são muito talentosos mesmo. Então eu não sei se inspira de querer fazer melhor ainda, né? Mas é bem legal. Bem legal mesmo. Você tá vendo? Ela falando, ah, é como se fosse tempo livre. É porque quando você faz alguma coisa que você gosta, né? Exatamente. Passa muito rápido. Muito bacana. Bom, tem muitos assuntos pra gente falar ainda. Não cabe tudo num vídeo, né? Senão vai ficar muito longo. Pois é. Então a Estela vai voltar, a Clarissa também. Vamos voltar com esse tema e vamos nos aprofundar. Vamos falar mais sobre as pessoas, a experiência com as pessoas, né? Como que é essa vivência. E a Estela também tem o canal dela. Sim, é o Estela Vlog. Entra lá que eu falo um pouco sobre a minha experiência aqui do intercâmbio e sobre outros assuntos. Se você se interessar, acessa lá. Muito bom. E ela vai voltar. Continuaremos aqui com essa conversa porque tá muito boa, né? Se não vai ficar muito longo aí, tem gente que reclama. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comenta e divulguem. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau. Tchau. Então hoje a gente vai falar sobre High School no Canadá. Mas o bate-papo vai contar como é que é toda a parte burocrática da coisa, né? Toda a documentação que o aluno precisa, lá no Brasil, mandar pra cá pra que a coisa corra de forma smooth, como é? Suave. Suave. Suave.